Bom, nós estamos aqui no gabinete do secretário de administração, aqui de Rolim de Moura, o secretário Nilso Rosa. E ele vai trazer mais informações, nós teremos agora na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro, o dia do servidor público. E eu quero saber, secretário, se o ponto facultativo vai ser exatamente na sexta-feira, como é que é essa programação? Então, bom dia, é um prazer imenso estar falando com vocês. E o ponto facultativo vai ser dia 28, que já é estabelecido pelo decreto. Em janeiro, o executivo já estabelece as datas do ponto facultativo e feriado. Então, isso é algo que vocês já definiram desde o início do ano, até não causar surpresa, todo mundo já se programa, não é isso, secretário? Perfeitamente, desde o início do ano já programa para o servidor já fazer a programação deles, de acordo com o decreto do município. Você sabe, está ciente aí de alguma comemoração, alguma festividade com relação ao dia do servidor? Sim, perfeitamente. Através do sindicato nosso, né? Eu falo isso na qualidade do servidor. Efetivo, hoje aposentado, mas tonativa. Então, o sindicato está promovendo lá nas dependências da ABB, dia 28, a partir das 9 horas, tem uma grande festa lá, vai ser piscina liberada, futebol, torneio de futebol e tudo isso para os servidores. Secretário, qual o sentimento que você tem, mesmo aposentado, de ser um servidor público, de ajudar a população através do seu trabalho? Qual é o sentimento que você passa? Eu me sinto honrado por ser servidor do município, hoje na qualidade de aposentado, e mais honrado ainda de ter o privilégio de ser convidado para fazer parte dessa gestão. Aproveitar e você passar uma mensagem aí para todos os servidores públicos que estão lhe assistindo nesse momento? É, parabenizar eles, eu também como servidor público, e agradecer principalmente o servidor do nosso município pelo desempenho que estão fazendo, ajudando a nossa gestão para que siga no caminho correto. Tá certo, então. Obrigado, secretário. O secretário Nilson Rosa é secretário de administração aqui do município de Colim de Moura, trazendo informações a respeito do ponto facultativo que acontece na sexta-feira, e também uma festividade que vai acontecer na ABB, festividade essa em alusão ao Dia do Servidor Público, e também deixando aí a sua mensagem para todos os servidores públicos. Com imagens de John Fujioka e do Félix para o jornalismo da SIC-TV.